Música Estamos aqui hoje na rua Augusta, um ponto noturno paulistano da juventude para falar de uma pauta muito importante, que é o transporte público noturno, o busão 24 horas. Música Moro no ABC São Paulo Moro aqui na República, do lado do Copan Fundo ao lado de Osasco lá Conheço gente hoje que mora só na Leste E vou falar, vou ter que esperar, vou ter que ficar aqui até de manhã para voltar para casa Para ir, normal, não é que você vai cedo? Agora para voltar não tem ônibus, é aquele sufoco, aí você vem cansado do trabalho e não acha condição para vir embora Tem compromisso de manhã, tem que dormir na rua Tipo, não passa ônibus, não passa metrô, não passa nada Dormir no ponto e esperei o ônibus Sentada na porta do metrô Sentada na porta do metrô Já fez isso muitas vezes? Muitas vezes Você está esperando o ônibus há quanto tempo? Os caras quase duas horas já É uma das coisas que eu acho que ele devia mudar Devia ser 24 horas Porque São Paulo não para E táxi é caro para caralho? Quanto é um táxi, cara, daqui até a sua casa, que não é longe? 30 reais Para minha casa, vai dar uns 80 reais 50... 55, que a gente é no máximo Você acha que rola de sair com a balada? Não rola, 50 é conto assim, não dá certo De quem tem dinheiro pega o carro e vai Ou pega o táxi e vai aí, quem não tem? A gente não tem no caso, né? Então a gente fala porque a gente sabe, né? Para vir para cá eu gasto quase 7 reais Até intermunicipal, mais metrô Então acho que um bilhete único que você possa rodar o mês inteiro seria bacana Segurança, basicamente, eu acho que é isso, saca? Você se sentir seguro que você vai voltar para casa tranquilo Eu acho que é o essencial Mas aí chega às 5 horas Chega lá, não tem elevador, não tem uma rampa para cadeirante, para deficiente Eles mandam esperar o próximo Aí vou sair daqui 7 horas, 8 horas da manhã Chego em casa 10 horas da manhã O ABC que tem ônibus 24 horas, aqui não tem Lá no ABC rola? Rola, cara, 24 horas ônibus Como é que é o esquema lá? Lá depois da meia-noite passa ônibus de meia, meia hora Uma hora passa ônibus, vários ônibus E aqui não, aqui mesmo é complicado Então a gente veio aqui ouvir a galera Mais do que falar é ouvir as propostas para a cidade Pensar como é que a gente pode construir uma cidade diferente Conectado com o bilhete único mensal Bilhete único mensal e busão 24 horas Para a juventude, para os trabalhadores, para a cidade de São Paulo